Ele trata a bola com muito carinho. Abriu pela esquerda. Martínez. Everaldo. Driblou, boa jogada. Everaldo subiu alto e pegou a cabeça. Chegou na hora certa. Desar. E o juiz marca a falta. Vai marcar. Vem a batida. Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho. Parabéns. Não é fácil ter um gol tão feito como esse. Tentou o passe. Deixou pra trás a defesa. Lisiero. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lá vem o contra-ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. E aí